Estão abertas até o dia 6 de junho as inscrições para o concurso público para o provimento de 8 vagas, sendo uma para portador de necessidades especiais para o cargo de fiscal de trânsito e trânsito urbano. O salário inicial é de R$ 1.452,46 e o valor da taxa de inscrição é de R$ 70. O candidato deve ter idade acima de 18 anos, ensino médio completo, além de carteira de habilitação às categorias A e B. O secretário municipal de trânsito, João Cláudio Vasconcelos, explica qual é a função desenvolvida por esse servidor. O fiscal de trânsito é a pessoa que exerce toda a fiscalização do trânsito em si no município de Patrocínio. São os agentes de trânsito e mais a fiscalização de todo o transporte, o transporte escolar, o transporte urbano. Ele também é da competência do agente de trânsito, do fiscal de trânsito do município. Bom, esse funcionário da prefeitura, servidor público e esse concurso, ele está em aberto, ou as inscrições pelo menos em aberto nesse momento, e são vagas que serão preenchidas para serem efetivadas, a exemplo, os últimos dois concursos que a prefeitura fez, João. Isso mesmo, Renato. As inscrições vão até o dia 6 de junho, o pessoal pode estar procurando aqui na prefeitura municipal de patrocínio e também procurando no site da prefeitura, tem o endereço da empresa que vai fazer o concurso aqui no município. Lá tem todas as regras, todas as datas, o valor de inscrição, as matérias, o que compete ao concurso. E também o dia que provavelmente serão aplicadas as provas. Mas as pessoas que serem, depois do concurso realizado, e as pessoas que tiverem as colocações, as primeiras colocações no concurso, certamente elas serão efetivadas para trabalhar no município de patrocínio. Quantas vagas ao todo, João? São oito vagas, Renato, contemplando uma vaga para deficiente. Lá no site também, ele já classifica essa vaga de deficiente também, a pessoa que pode, que está apta a estar sendo inscrita nessa vaga. O Antetor fala que tem que ser maior de idade, porque aí tem que ter habilitação. São duas categorias isso? Isso, a pessoa tem que estar habilitada para conduzir moto e carro. A carteira tem que ser A e no mínimo B. Então tem que preencher esses dois requisitos, senão também não pode ser efetivado como fiscal de trânsito. O site para as inscrições é www.iadhed.org.br Repórter Renato Oliveira